Você está tão frio que não vê que eu tô afim Te procuro e você vira e vai dormir Eu já tentei demais conversar mas você não quer Mas seus amigos te chamam, você me deixa e vai Não é justo quem ama sofrer Eu perdi tudo nesse mundo pra agradar você Não recomendo pra ninguém essa dor Você descobri que você ama nunca te amou Só cama nunca foi amor Nem dia nunca foi amor Só cama nunca foi amor Não foi amor Caso perfeito Não é justo quem ama sofrer Eu perdi tudo nesse mundo pra agradar você Não recomendo pra ninguém essa dor Você descobri que você ama nunca te amou Só cama nunca foi amor Só cama nunca foi amor Mentiras nunca foi amor Só cama nunca foi amor Não foi amor Só cama nunca foi amor Só cama nunca foi amor Não foi amor Você está tão frio Você está tão frio que nem vê que eu tô afim Te procuro e você vira e vai dormir DJ Diego DJ Diego A mídia aceita, meu amor Você está tão frio Você está tão frio